Olá pessoal, aqui quem fala professor Pedro da I Speak? Estamos juntos mais uma vez para mais uma dica de inglês. Hoje falaremos a respeito de comida. Dá uma olhadinha aqui atrás. Quem resiste ao pãozinho francês, na verdade? Tão gostoso, tão saboroso. Porém, se você estiver viajando para um país que fala a língua inglesa, como será que você pediria esse pão? Seria French bread? Não. Você não pode falar dessa forma. O pãozinho francês ele é chamado de roll. Da mesma forma que alguns outros pães que nós comemos aqui no Brasil, tem outro nome também. Por exemplo, o pão de forma, que é loaf. E o pão de forma fatiado é o sliced loaf. Ou, se você quiser comer aquele cachorro quente, uma delícia, não é verdade? Aquele pão também é chamado de soft roll. E a bisnaguinha, small roll. Ok? Então, essa foi mais essa dica de inglês para vocês. Fica aí essa dica. E eu digo para vocês, aqueles que gostaram do nosso vídeo, dá um joinha. E aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam.